Agenda touro de ouro. Bom dia e bom domingo, Brasil. Essa semana vai ser mais curta por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida na quinta-feira. Além de curta, a semana tem poucos indicadores econômicos, tá vazia. O destaque fica por conta do IPCA, a inflação oficial que vai sair na quarta-feira. Amanhã sai o tradicional boletim Fox, uma pesquisa com as perspectivas econômicas dos economistas. O Tesouro também vai fazer leilões de títulos na terça e na quinta-feira. É só isso. Nos Estados Unidos, a semana também vai ser curta, mas lá tem um pouquinho mais de indicadores econômicos. Amanhã, o feriado deles é o descobrimento da América, tá? Mas as bolsas vão abrir. O mercado de renda fixa é o único que não vai operar. O mercado de títulos não funciona. Apesar das bolsas estarem abertas, a liquidez geralmente costuma ficar mais baixa por lá. O destaque vai ser a divulgação da ata da última reunião de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que sai na quarta-feira, quando também vai sair a inflação ao produtor. A inflação ao consumidor americano sai na quinta-feira, no dia seguinte. Na sexta, sai a confiança do consumidor americano. Além disso, vários diretores do Banco Central dos Estados Unidos vão falar ao longo da semana e podem agitar os mercados. A agenda dos Estados Unidos ainda tem o começo da temporada de balanços, quando se divulgam os resultados das empresas listadas em bolsa. São os balanços do terceiro trimestre. Sexta-feira, já vai sair o resultado de JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. Na Europa, o grande destaque é a produção industrial da zona do euro. Já a China, volta de dez dias de férias. Na quinta-feira à noite, saem a inflação ao consumidor e a inflação ao produtor. O mercado continua atento aos juros futuros dos Estados Unidos, que trouxe muita volatilidade para as bolsas semana passada, a guerra da Ucrânia e a crise imobiliária na China. Eu sou Pablo, tenho um lindo domingo em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Agenda Touro de Ouro Agenda Touro! Obrigado.